Vou suspender o tempo indeterminado dessa reunião e daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Eu virei em coro. O problema é esse. Os executivos compram o vereador, o deputado, tudo com essas emendas para implementar esses treinos. Está errado, não é o parecer. A emenda do deputado, a emenda é um substituto. A emenda é um substituto. Esse é o que é o problema. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 2674-2015 para apreciar emendas apresentadas em plenário no primeiro turno, designa relator da matéria o deputado-geral do primeiro turno. Passe-se a primeira fase da ordem do dia que é compreendido que são votações e pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que os projetos de lei 483 e 1023-2015 e 4774-2015 foram apreciados em reuniões anteriores. Indago ao deputado Geraldo Pimenta se está em condições de mentir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a reunião está suspensa. de 12 de julho de 2000, que declara o Buriti de interesse comum e imune de corte e da outras providências. O projeto foi examinado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ocasião em que recebeu o substitutivo número 1. No decorrer da discussão, em primeiro turno no plenário, foi apresentado pelo deputado Cristiano de Silveira o substitutivo número 2, o qual vem a essa comissão para receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. A proposição em exame visa alterar o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 13.635, de 2000, para permitir que a palmeira Buriti possa ser suprimida nos casos de utilidade pública já previstos na lei, e ainda em casos de interesse social, acréscimo que se pretende incluir. Esclarecemos que o Buriti é uma palmeira cuja ocorrência se verifica principalmente nas áreas de preservação permanente, denominadas veredas. Embora a Lei Florestal Mineira autorize a utilização da vereda, tanto nos casos de utilidade pública como nos casos de interesse social, a lei que protege o Buriti só autoriza o uso na primeira situação. É esse descompasso entre as duas leis, o Código Florestal Mineiro e a lei que protege o Buriti, que o autor da proposição pretende corrigir. Reforçando, o deputado deseja que a lei preveja também a possibilidade de supressão do Buriti nos casos de interesse social. Essa comissão, ao emitir parecer em primeiro turno, imbuída da responsabilidade de analisar a matéria tão delicada, entendeu que pode ser prevista a supressão de Buriti de forma a permitir a uniformização da legislação ambiental, porém, com severas restrições e limitações. Para tanto, apresentou o substitutivo número 1. Ok, nós vamos suspender a reunião um minutinho por causa de votação e retomamos. no inciso 2º do artigo 3º da lei 20.922, de 2013. O substitutivo número 2, apresentado em plenário e que, ora, analisamos, altera um único ponto no substitutivo número 1, com o objetivo de tornar ainda mais rígida a extração de espécimes da planta. Pelo novo substitutivo, fica, portanto, proibida a extração de Buriti em ambientes típicos de veredas. Dessa forma, tanto em espécie de planta como a própria vereda ficam mais protegidas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.674, de 2015, na forma do substitutivo número 2, apresentado em plenário no primeiro turno e pela rejeição do substitutivo número 1. É isso, senhor presidente. Parecer. Em discussão, parecer. Incerra essa discussão. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento que são em votação de proposições da comissão. Não havendo, indago que os senhores e senhoras deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, desconvoca os membros para a próxima reunião extraordinária hoje. Melhor dizendo, desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 18h30, determina a gratuidade e cair aos trabalhos. de hoje às 18h30, não há uma reunião extraordinária de hoje às 18h30, não há uma reunião extraordinária não há uma reunião extraordinária de hoje às 18h30, não há uma reunião extraordinária de hoje às 18h30, não há uma reunião extraordinária de hoje às 18h30, não há uma reunião extraordinária não há uma reunião extraordinária de hoje às 18h30, não há uma reunião extraordinária